Olha, final da manhã dessa terça-feira, nossa equipe de reportagem encontra-se na estrada da Bela Vista, o local campeão em acidentes aqui na cidade de Bacabal. A imprudência de muitos motoristas, acabam acontecendo vários acidentes. E aquele veículo branco que você acompanha nas imagens, esse ali no Barros, lá embaixo ali, que você acompanha, olha só, acabou atropelando um senhor que se encontra ali no chão, sendo atendido agora por uma equipe do SAMU, identificado aqui pela nossa equipe de reportagem, como o seu Francisco Heleno de Alencar, ele que é morador do Parque Manoel Lacerda, que está sendo atendido nesse momento por uma equipe do SAMU, que está fazendo os primeiros atendimentos, para que posteriormente uma ambulância possa levar o mesmo até o hospital. Aqui na imagem, olha só, a motocicleta ficou aqui a lateral amassada. O condutor do veículo tentou se evadir do local, mas ele foi agarrado e uma guarnição da polícia, já está vindo o local para que o mesmo possa ser apresentado até na delegacia, porque ele não quis prestar socorro à vítima. Nós vamos aqui até o veículo, para a gente mostrar aqui, olha só. Esse aqui é o carro que acabou atingindo aí o seu Francisco e tentou se evadir do local. O para-choque do carro, olha só, teria caído no momento da batida. E o condutor do veículo acabou sendo contido por um policial apaisando. A gente vai aqui, mais à frente, olha só, movimentação intensa nesse momento. É o horário que muitas pessoas estão indo para o almoço e também alguns alunos que estão vindo da escola. O seu Francisco não mora no dia, seu Francisco? Bem, no Parque Manoel Lacerda. Ele estava indo para casa? Era. Ele estava vindo, o filho dele vem de milho ali e ele estava indo para casa. E aí o motorista é imprudente? O motorista entrou de uma vez e pegou ele. A senhora é o que é dele? Sou a esposa dele. A senhora só deu essa notícia como? É agorinha, o meu menino me ligou. A notícia é ruim para a senhora, né? Ah, o Mário é ruim demais. O seu Francisco agora vai ser levado para o hospital? Vai, vai. Vai ficar bom, com fé em Deus. O motorista tentou fugir? Não, acho que ele está ali na casa do policial. O para-choque do carro chegou a cair na hora do acidente. Não sei, eu não vi não, cheguei agorinha. O seu Francisco já tinha passado por um acidente assim como esse? Nunca. Primeira vez, né? Primeira vez. Ele sempre anda certinho, direitinho? Direitinho. Tem que ficar a moto, tem que estar direitinho, está tudo direitinho. Ele todo dia usa aqui para ir para trabalhar? Sim, todo dia ele vai trabalhar. A gente conversou com a esposa do seu Francisco, que relatou aqui o fato para a nossa equipe de reportagem. O seu Francisco, na verdade, já ia para a sua residência quando aconteceu aí esse acidente. Os socorristas do SAMU que vêm nas motocicletas para fazer o primeiro atendimento, já imobilizaram a perna direita do seu Francisco e aguardando agora a chegada de uma ambulância do SAMU para que o mesmo possa ser levado até o hospital para que os médicos possam dar continuidade ao atendimento do mesmo. Ele anda devagar na hora? Ele anda devagarzinho, ele não anda com mais de 40 km por hora, eu sei que ele não anda. Ele entrou aí de uma vez? Ele saiu que entrou de uma vez, com o pessoal correr atrás dele, ele correu. Não dá sinal. Não dá sinal. O senhor que estava conduzindo aí esse veículo e que agora vai ser levado até a delegacia para que o boletim de ocorrência possa ser preenchido e a autoridade policial possa tomar conta aí do caso aí. A polícia militar fazendo o trabalho dela aqui, olha só. O senhor deu sinal para entrar, senhor? Dei, sim. Deu direitinho aí? Dei, sim. Como é que ocorreu essa batida aí? Eu rodei aqui e voltei. O condutor do veículo que teria causado o acidente foi identificado como Francisco da Chaga Silva, o mesmo foi levado para a delegacia para os devidos procedimentos.